Música Olha só gente, quero que vocês imaginem aquele dia gostoso, pode ser na praia, no campo Aquele dia agradável, aquele solzinho gostoso, começando a nascer Aquela temperatura de mais ou menos 20 graus Aquela temperatura muito alta, e essa temperatura, a partir de agora, ela começa a subir Porque o sol do meio dia começa a bater, essa temperatura vai pra 20, 22, 23, 24, 25 graus E o calor começa a tomar conta do seu corpo, você começa a se abanar, começa a sentir o calor tomando conta do seu corpo 25, 26, 27, 28 graus O calor insuportável começa a se abanar, começa a sentir o suor escorrendo pela sua testa Isso, 29, 30 graus agora, que calor insuportável Aquele sol quente começa a bater, e você começa a se abanar, a única forma é de aliviar Isso, e vai se abanando, isso, vai se abanando, 35 graus agora Muito quente, muito quente, o calor insuportável 40 graus, começa a sentir o suor escorrendo pela sua testa, isso Dentro do seu boné o suor começa a se correr, isso 42 graus, muito quente, o calor insuportável Aquele monte de mosca começa a vir na frente Começa a espantar a mosca Isso, ai calor atrai mosca, espanta a mosca Ai meu Deus, que calor insuportável E claro, aquele ventinho gostoso no sul Começa a bater E começa a aliviar cada vez mais E essa temperatura a partir de agora Começa a cair 30, 20 19 graus agora Aquela chuva gelada começa a cair na sua cabeça 18 graus 17, começa a fazer muito frio O frio começa a tomar conta do seu corpo 17, 16, 15 10 graus agora, começa a tremer de frio Ai, aquela chuva gelada Ai, um frio insuportável Menos 2 graus agora Muito frio, começa a tremer Só um amiguinho do lado que te esquenta Ai meu Deus Só um coleguinha do lado Ai, menos 5 graus agora E vai tremendo de frio Muito frio 3, 2, 1 Olhos abertos E a temperatura volta completamente anormal E você se sente muito Peraí, peraí Esse é o próprio daqui? Não Não conhece? Não Nossa Abraçadinha Pode tentar colocar a blusa aí Tenta colocar Quanto mais tenta, mais difícil fica Não consegue esquecer como colocar a blusa Pode tentar Quanto mais tenta, mais difícil fica Esquece onde põe o braço, tudo A gente espera, não tem problema É, a gente é por hora aquele lá A gente não tem problema É assim, ó Vou explicar pra vocês Mão direita Esquerda Perda do rei Só não é camisa de força, viu irmão? É blusa Braço direito Braço esquerdo Perda do rei Cabeça não Não, é na frente Poxa, a cabeça não é Não, é com camisa de força Peraí Aquela senhora ali Pensa que ia pôr a cabeça Não, não é braço de força não Não é camisa de força Pessoal, ó Presta atenção Presta atenção Tira, tira a blusa Tira A gente vai esperar vocês colocarem Não sabe tirar também Peraí Calma, calma Você tá sempre no controle, ó Você lembra como coloca, ó Você lembra agora como coloca Você lembra, ó Pode colocar Vai, a gente espera Uma salva de palmas para os nossos astros Obrigada, ó Aplausos 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 Aplausos